Fatores do ápice cirúrgico. Aqui eu vou mostrar algumas coisas do ápice cirúrgico que podem causar o violite. Então, atentem para essas coisas, gente, para que vocês possam fazer as correções necessárias no seu ambiente ambulatorial e assim evitar esses problemas, tá bom? O cirurgião deve realizar uma cirurgia atraumática com incisões regulares e rebatimento de tecido mole. É, isso daí, eu falo isso e o pessoal fala, ah tá, e o mundo é perfeito. Não é perfeito, mas a gente tem que tentar, nós como cirurgião e dentistas, nós temos a obrigação moral de tentar chegar o mais próximo possível da perfeição. O que é o mais próximo possível da perfeição? O mais próximo possível dos princípios cirúrgicos, aqueles que a gente aprendeu lá na faculdade. princípios de incisão, princípios de descolamento de tecido, princípios de avulsão, de luxação, exérise e sutura. Existem os princípios para serem seguidos. Eles estão lá bem escritos e bem claros nos livros de base, como o Peterson, por exemplo. Então, quanto mais próximo a gente chegar dos princípios, mais perfeita vai ser a sua cirurgia. Menos mediadores de infecção, de inflamação, perdão, de inflamação você vai ter no local, menor a chance de você manifestar uma alveolite. Porque o tecido lacerado é mais difícil de ser suturado. Uma sutura que não é adequada é mais fácil de dissolução do coágulo. E daí pra frente, gente, a ladeira é baixo. Então, quanto mais próximo a sua cirurgia estiver dos princípios cirúrgicos, menos dor de cabeça você vai ter. Ah, Bianca, como que eu vou fazer pra minha cirurgia estar o mais próximo possível dos princípios cirúrgicos? Estudando. Não existe outra maneira. Primeiro, o conhecimento tem que estar na sua cabeça, pra depois as suas mãos executarem. Sem isso, você não consegue. Você pode fazer isso através das nossas aulas, ou você pode pegar o Peterson, abrir, ler e entender. A escolha é sua. Todas as duas formas são eficazes. Até porque eu fiz dessa forma. Eu aprendi assim, sentando, pegando o Peterson e ficando ali um bom tempo conversando com ele. Né? É assim que eu aprendi. Aqui eu passo pra vocês o resumo da ópera. O resumo do que eu entendi. Mas nada impede de vocês irem lá e fazerem a mesma coisa. Ok? Após o procedimento cirúrgico, a ferida deverá ser completamente irrigada, grandes quantidades de soro, né? Susplicado sob pressão, ou água estéreo, né? Ou a gente tem água zonalizada, enfim. Tal qual uma seringa, como uma seringa plástica, para remover fragmentos de dente e osso. É importante que a região da ferida cirúrgica seja limpa. Seja bem limpa e esteja adequada para haver o fechamento daquele local. Olha só. Outro estudo mais recente, e esse eu achei interessantíssimo, tá? Colegas, eu achei muito bom. É o uso da clorexidina em gel, que você consegue comprar. E eu coloquei dessa marca, mas pode ser de outras marcas. Você consegue comprar facilmente na dental, ela vem em seringa. E, por exemplo, num caso que a pessoa usa anticoncepcional e, de repente, você tem aí uma maior chance dessa paciente desenvolver, é um molar, é um terceiro molar, é um dente mais difícil, em que você teve que fazer o dom de secção e tudo mais, você usar o gel de clorexidina. Você coloca um pouquinho do gel de clorexidina dentro do alvéolo e faz a sutura. Ela pode diminuir em até 60% os casos de alveolite. 60%, é muita coisa. A chance de você desenvolver um alveolite diminui drasticamente. Bianca, já viu um professor falar de ligar o alvéolo com clorexidina 012, depois com soro. É eficaz? Sim, é eficaz, Milena. Eu vou falar sobre protocolos de tratamento daqui a pouquinho. Mas é uma forma, sim, porque, pensa o seguinte, conforme o alvéolo fica seco, ao depósito de alimento, porque a pessoa continua comendo, graças a Deus, senão ela morre, não precisa de alimento para sobreviver. Então, ela come. O que acontece? Entra depósito de alimento. Esse alimento pode causar alveolite purulenta. A alveolite, como é que fala? A evolução do problema. O problema é que você tem pus, em que você tem... A dor diminui um pouco, porque, querendo ou não, parte das terminações nervosas estão tampadas pelo pus, né? Mas ela ainda é grave. É uma infecção óssea. Pode causar bacteremia. Pode se alastrar. A gente não sabe da bactéria que está ali. Então, precisa ser tratado. E isso pode ser feito através dessa limpeza que você faz. Você remove esses restos alimentares. Você promove a limpeza do local. Qual a concentração? É 0,2%. 2%. Olha que doido. Espera aí. Foi um erro de digitação. Perdão. 2%, tá, gente? É 2%. Obrigada, colega. Porque eu não tinha visto mesmo. Foi um erro de digitação. Tá, Elaine? Então, com isso, você põe lá o gelzinho. Fecha. Estimula. Limpa. Limpa primeiro. Estimula o sangramento. Põe um pouquinho do gel e fecha o alveolo. O da unsecção deve ser feita sob intensa irrigação para evitar... Produção excessiva de calor no tecido e contribuindo, então, para a distribuição... Para a diminuição da incidência de alveolite. Sim, gente. A incidência de alveolite pode estar relacionada a você ter causado uma oxonecrose ali naquela região. Por queima do trabeculado ósseo. Aquela região fica meio que cauterizada, né? E aí tem dificuldade de chegar a célula de defesa ali e começar o processo de cicatrização. Dificulta bastante. Então, é importante você também evitar aquecimento de brocas. Então, trabalhar com irrigação abundante para evitar esse tipo de coisa. No caso de prevenção, ele falou em usar clorexidina. Ah, tá. No caso de prevenção. Pode ser feito também. Não tem problema. Na prevenção, não tem problema nenhum. Alveolite com ligação em C maxilar. Ixi, isso aí é um processo mais complexo do que eu estou mostrando aqui. Mas vamos lá. Temos que usar membrana ou não? Então, aí você tem dois problemas. Você tem a comunicação buccinusal e a alveolite. Provavelmente você vai ter que entrar com antibiótico, anti-inflamatório para evitar sinusite maxilar. Tratar a alveolite. Tratou a alveolite? Normalmente você trata a alveolite. Se for a comunicação dela, já resolve o problema. Porque aí você estimula o sangramento, forma-se o coágulo ali e dali vai para frente e vai melhorando. Agora, se houve uma fratura de tapa óssea e a comunicação é mais atrás do alveolo, aí você primeiro resolve o problema e depois você resolve o outro. Você resolve primeiro aquele que está causando mais dor, que é a alveolite. E depois você resolve o problema da comunicação. Bianca, desculpe, agora que eu vi a aula, você adquire esse gel na dental? Sim, você consegue comprar ele na dental. Essa daqui, por exemplo, é da biodinâmica. Biodinâmica, eu vou trocar o óculos, tá gente? Tá complicado aqui. Aumentou meio um quarto de grau aí. Alveolite pode ocorrer depois de quantos dias após a cirurgia? Em média de três a quatro dias, tá? Não é uma coisa que acontece num dia pra outro. Em média de três a quatro dias, leva um tempo. A inabilidade cirúrgica e inexperiência pode fazer com que as etapas cirúrgicas não sejam realizadas de forma adequada, causando traumas, aumentando o tempo de cirurgia. Bom, isso aí eu já falei pra vocês. Então, aqui nesse slide, eu até botei de amarelinho, porque isso aqui é uma informação nova. Isso aqui não tinha na aula anterior, na aula que eu fiz anteriormente de alveolite.